Olá, associado! O Curitibano em Pauta da Semana está no ar. Você vai ver como foi o espetáculo da Marisa Horti. Romance, volume 3, agora vai. Apresentado lá na sede Concórdia, vai aprender um pouquinho mais sobre a história das Olimpíadas com uma palestra de Márcia Daledone Siqueira. E também, nos preparativos para o baile de debutantes, elas aprendem uma aula sobre etiqueta à mesa. É agora! Confira comigo! Márcia Daledone Siqueira Ainda no mês de julho, o Clube Curitibano recebeu o espetáculo Romance, volume 3, Agora Vai, de Marisa Horti e Banda, na sede Concórdia. A nossa equipe de reportagem conversou com o artista e também com os associados. Veja como foi o show. Na noite de sábado, dia 30 de julho, o palco do Salão Strauss, da sede Concórdia, recebeu a artista Marisa Horti com o espetáculo Romance, volume 3, Agora Vai, para mais de 450 associados e convidados. Entre uma música e uma piada, a plateia era convidada a refletir sobre o amor e seus relacionamentos em diversas fases, ou melhor, rir deles. Pessoas que tiveram relacionamentos rompidos de maneira traumática há mais de 5 anos tendem a atender, a tombar a cabecinha para a direita. Dores mais recentes tombam a cabecinha mais para a esquerda. Agora o caso mais grave mesmo, geralmente homens, só tem esse contorno para trás, que é para a lágrima não cair. A iniciativa do Departamento de Cultura do Clube Curitibano agradou o público, que logo na segunda música já se agitava. No repertório, canções de Roberto Carlos a Aviões do Forró, acompanhadas de 5 músicos. Marisa trocou de figurino, improvisou e com muito bom humor, durante uma hora e meia, não apenas entreteu os associados, como também os entrevistou, arrancando-lhes boas gargalhadas. A, enfermeira, B, dominatriz, ou C, a melhor amiga dela. O Clube Curitibano é um clube que promove muita cultura realmente. Eu sempre que tenho condições que eu posso vir, eu venho. E acho que a Marisa Otte, nesse caso agora também, é uma super artista, eu gosto muito dela, e acho que vai trazer para a gente nessa noite muito humor, muita música, muita coisa legal. A gente ter a oportunidade de ter um espetáculo a nível de São Paulo e Rio, aqui em Curitiba, e dentro do nosso clube, é um privilégio para os associados. E se nós prestigiarmos, cada vez mais nós vamos ter essa oportunidade. é muito importante. Primeiro, porque nós adoramos frequentar o clube, sabe? Nós, desde pequena, eu frequento o clube. E quando aparecem esses shows agora, que para nós são diferentes, né? Nós, eu e minha esposa, temos o costume de ir conferir, sabe? Para ver como é que é, tal. E uma das coisas boas desses shows dentro do Clube Curitibano é que você acaba revendo os amigos também, né? Os associados, que você não vê faz tempo, tal. E aí o clube está sendo a nossa segunda casa, né? Fazem shows sensacionais, a diretoria está de parabéns, né? Marisa Hort já é uma atriz consagrada, então isso também nos atrai, sabe? Uma iniciativa muito interessante, porque você participa, por exemplo, uma atriz muito conhecida, muito famosa. Você tem essa possibilidade de estar aqui dentro da casa, dentro do Curitibano, com todo o conforto e estar num evento, né? Se divertindo e cultural e, enfim, é muito bom. Foi mais um evento que o clube acreditou, inovou, trouxe uma atração diferente, foi um maior sucesso dentro do Concórdia, que é uma série que a gente ainda está trabalhando para ter essa sensação de pertencimento, né? O sócio sentir que o Concórdia é curitibano, né? É esse sentido também de... E de ser efetivamente a sede cultural do clube curitibano. Ainda no camarim, finalizando a maquiagem, ela atendeu a nossa equipe numa entrevista. Eu fico muito feliz que eles tenham vindo me ver. Não é o mainstream, digamos, da minha carreira, não é a coisa de ser atriz, não é a coisa... Então eu fico imensamente feliz. Acho que teve uma aceitação enorme, vendeu bem, os associados se interessaram em comprar. Acho que foi bem legal, segundo o pessoal me conta, que não sei se eles dizem isso para todas, tá? Eu tenho um certo xodó pelo público de Curitiba, porque sempre foi uma praça. Acho que todos os espetáculos que eu fiz eu passei por aqui, teatro e música. E especialmente a música, eu tinha um grande público aqui. Era São Paulo e Curitiba, em seguida, mais do que até o Rio ou Belo Horizonte. E é um público conhecido no Brasil por gostar de cultura, ainda apesar das vicissitudes, dos preços, dos ingressos, das loucuras. Eu acho sempre muito bom me apresentar aqui. A vontade é essa, de a gente falar com liberdade, com humor e com emoção, se possível, nesse estado de romance, onde todo mundo fica tão parecido um com o outro. Parabéns a toda a organização, o show foi muito divertido e os associados aprovaram. Música 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 Legenda Adriana Zanotto